E olha gente, mudando de assunto, quem tá feliz da vida com o aumento do movimento nas praias são os vendedores de picolé. Eu sou um apaixonado por picolé, uma delícia, né? Refrescante. Galera batalhadora e alto astral. Com o calor mais intenso na nova estação, as vendas dispararam. Rapaziada do picolé, balança, balança aí! Os vendedores de sorvete e picolé ficam aguardando ansiosamente o verão. Porque é na estação que as pessoas vão com frequência à praia, ficam expostas ao sol e sentem a necessidade de algo gelado para se refrescar. Dá pra vender bem no verão? Dá sim, dá sim, principalmente aqui em Aracaju, Praia da Aruana, Atalaia, essa praia boa, maravilhosa, que atrai turistas, entendeu? É bem tranquilo aqui. A diferença entre as vendas do verão e de outras épocas do ano é muito grande, como explicam os vendedores. No verão eu vendo 100, 150, pula aí, sabe, é por dia. Enquanto no inverno vende quantos? 20, 20 picolé, 30. No inverno eu não costumo vender não, eu prefiro vender no verão, porque eu vendo de carrinho cheio e só volto de carrinho vazio. Principalmente feriados, aos domingos, aos sábados. É natural que com o verão cresça a procura de sorvetes na praia. Mas a movimentação só melhorou mesmo depois que o óleo saiu de nossa costa. Segundo a DEMA, a água já está própria para banho. E aí, com as praias lotadas, dá pra vender bem melhor. Depois desse óleo, melhorou muito a praia, sabe? Do graças a Deus, pela vida está melhorando, sabe? Bom para quem nesse calorão todo está tendo a oportunidade de se refrescar. Sendo bonzinho aqui, um sorvetezinho, numa brisa dessa, numa desse, tem igual não. Tá calor. Tá calor e tem que chupar picolé? É, também, por causa que eu gosto de picolé. É bom demais. Chega a descer redondo. Chega a descer redondo é bom. E aí, a Lúcia, viu, menina? Eu também gostei. Desce, que é uma maravilha. Desce redondo. acțiar redondo. E aí,